Pra não tornar fazer isso, tirar o amor dos outros e fazer o teu feitiço Olha a rolinha, senhor, senhor, se embaraçou, senhor, senhor, pobre a vizinha, senhor, senhor, nunca sambou Mas este samba, senhor, senhor, é de arrepiar, senhor, senhor, põe a perna bamba, senhor, senhor, e me faz chorar Olha a rolinha, senhor, senhor, se embaraçou, senhor, senhor, pobre a vizinha, senhor, senhor, nunca sambou Mas este samba, senhor, senhor, é de arrepiar, senhor, senhor, põe a perna bamba, senhor, senhor, e me faz chorar Legenda Adriana Zanotto